Já coloquei placaça e venda nesse apartamento Viver sozinho aqui sem ela eu já não aguento E a maldade que ela fez comigo o porteiro viu Ela chegou com o outro e os dois subiram E ali na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, vivo na cachaça Eu sofro, bebo e chove e essa dor não passa Já coloquei placaça e venda nesse apartamento Viver sozinho aqui sem ela eu já não aguento A maldade que ela fez comigo o porteiro viu Ela chegou com o outro e os dois subiram E ali na nossa cama ela me traiu Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Amigo porteiro, por favor não diga nada do que viu Não fala pra ninguém que ela me traiu E fez amor com o outro e fez amor E fez amor com o outro dentro da minha casa Amigo porteiro, o que eu tô passando nem cachorro passa Só fico nos botecos, vivo na cachaça Eu sofro, bebo e choro e essa dor não passa Eu sofro, bebo e choro e essa dor não passa Eu sofro, bebo e choro e essa dor não passa